Aí hoje a gente faz o convênio, ou seja, parceria, e realiza o evento. Mas o evento é patrocinado exclusivamente pela Prefeitura, lei municipal. Quem tiver interesse, só me procurar que eu faço a própria lei necessidade de se escorrer atrás. Perfeito, secretário, meu deus. De coração, Deus acompanhe todos vocês, e até a final, se Deus quiser. Muito obrigado. 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 Resultado oficial, nível 4 do musical misto, melhor feminino com 37,9 pontos, Banjaque, melhor regente com 40 pontos, Banjaque, melhor pelotão cívico com 48 pontos e meio, Banjaque. Melhor pelotão cívico com 46 pontos, Banjaque, vários gols com 53 pontos, Banjaque, melhor gol com 40 pontos, Banjaque, quartel estandar de campeão com 50 pontos, Banjaque. O sardinho choriu. Só no sentido que aqui é tudo ao vivo. O sardinho choriu. O sardinho choriu. Obrigado. Em segundo lugar, com cento e cinquenta pontos, vírgula um, Bojáquio. Bojáquio é o São Francisco de Clube. 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 Representante da baincheada e do R$10,00 do Professor Luz Carlos, a sua premiação em segundo lugar. Olá! Em primeiro lugar, com 152 pontos, vírgula 51, Baluque! Em primeiro lugar, com 152 pontos, vírgula 51, Baluque! Vamos lá. Resultado oficial nível 5 musical, Berardino. A observação, a corporação famuíta teve seu pelotão cívico desclassificado de acordo com o capítulo 11, artigo 17º, parágrafo 3º do Regulamento da LICBAN da 2019. Melhor filhinho com 40 pontos famuíta, melhor regente com 38 pontos e meio famuíta, melhor rodão coreográfico com 60 pontos famuíta, melhor baliza com 59 pontos e meio famuíta, melhor moto com 40 pontos famuíta. Até o seu andar de campeão com 49 pontos e meio famuíta. A famuíta teve mais de 70% dos pontos possíveis. Saiu do seu campeão com 151 pontos e meio famuíta. Apresentante da famuíta, a série é sua premiação. Apresentante da famuíta, a série é sua premiação. A série é sua premiação. Resultado oficial nível 5 musical por evoluções. Segurinho, vem o empate entre a famuíta e a Bambacer. Melhor agente com 39 pontos e meio famuíta, a série é sua premiação. Melhor agente com 39 pontos e meio famuíta, a série é sua premiação. Com 52 pontos e meio famuíta. Melhor bom, com 40 pontos e meio famuíta. Melhor bom, com 40 pontos e meio famuíta. Cardelo Santarte campeão com 50 pontos, funxa. Resultado, corporação musical Atenção, representante da FUNCEP Por favor, recebem a situação de participação especial Atenção, componentes da FUNCEP de Bicuí Por favor, dirigir seu ônibus Componentes da FUNCEP de Bicuí Por favor, dirigir seu ônibus Vamos lá, resultado agora, corporação musical Em terceiro lugar, com 207 pontos, vírgula 9 Donato Em segundo Opa, representante Venha, 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 venha Se quer falar, venha, venha, fale Pensei o seguinte, olha Eu queria falar uma coisa aqui Que não existe, só bem para frente No nosso governo de Mano de Carvalho Depois do evento de Mano de Carvalho Eu postei nas redes sociais Que estava precisando de votos De votos pretos Que nós estamos comendo um fórum de estirado Não vocês acreditem Isso aqui é uma justiça que estou fazendo Isso é bom para o nosso movimento A única que se propôs A ajudar a palavra Foi a FAMUSVA A FAMUSVA É nossa concorrente Eles poderiam se furtar desse direito Mas foi a única coisa que fez Para a gente isso Nós não precisamos de votos Para o único que eles passaram para a gente Seria a prova Mas aqui como é isso Vocês são concorrentes da FAMUSVA Vocês têm dirigente Vocês têm energia Que valorizam o movimento Parabéns por vocês Ponto Amorim Recebem as mãos do professor Luiz Sua premiação Em segundo lugar Com 214 pontos Vírgula 9 Sua luta de Santa Carta Aplausos 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 Em primeiro lugar, com 215 pontos vírgula dois, você é a caralho! Pessoal que agora, a bola vai ser punida, não pode, não pode! Agora eu sei que a folha é muito grande, mas não pode! Ok? Aplausos 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 Vamos lá, vamos continuando aqui! Aplausos 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 Melhor rejeito também tivemos o empate com 40 pontos com 7 e com metais. Melhor cartão cívico com 50 pontos com 7. Melhor cartão quadrográfico com 55 pontos com 7. Melhor baliza com 46 pontos com metais. Melhor morro com 40 pontos com 7. Melhor cartão de campeão com 50 pontos com 7. Resultado com coração musical. Em segundo lugar com 154 pontos com 4,4. Melhor baliza. O representante é o Avalier Paus. Por sair da sua seleção. Vem primeiro lugar com 158,5 pontos do CEP de Candelha Vem primeiro lugar 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 com a pesca de 5 pontos do pelotão coreográfico, com o apoio ter invadido a área de apresentação do pelotão coreográfico. Segundo, tivemos um empate com 40 pontos, Bansage e Banocchi. Melhor regente com 40 pontos, Banocchi. Melhor caldão cívico com 50 pontos, Bansage. Melhor caldão coreográfico com 59 pontos, Banocchi. Tivemos um empate no critério Baliza com 40 pontos, Bansage e Banocchi. Melhor não com 40 pontos, Banocchi. Tivemos um empate no hipercartel estandarte, com 40 pontos, Bansage e Banocchi. Resultado oficial, corporação musical. A pessoa que o Tonique já consegue, para ver dirigir-se ao ônibus. O Baliza, por... A... O Baliza, por... Cardiño, 14 pontos, Bansage e Banocchi. Mais, por... O Baliza, por... E, olha, pum, éhovah, éppen. É o Baruísa, é o centro, tem o lugar, o deputador é o primeiro. 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 Pronto. O deputador é o deputador, que obteve 46 pontos. E a mensagem apresentou o baliza. Como um não disputa com o outro, os dois ganhados. Os dois ganhados. Os dois ganholdes. Os dois ganhados. O deputador é o p redução do seu. Amém. Em segundo lugar, com 155 pontos, vírgula 6, dançagem. Em primeiro lugar, com 168 pontos, vírgula 9, do Roque de Pernambuco. O Roque de Pernambuco, Roque de Pernambuco! Mais um tapa! Encerramos o festival de bandas e paparras.